Chegou agora a hora de dar um giro pelos acontecimentos políticos da região, com o quadro Sete Cidades. Aqui é a Gabi Tricânico. Gabi, quais as novidades, os destaques do quadro de hoje? Boa noite, Darcy. Tudo bem? Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Só fazendo uma complementação, nossa reportagem da Mariana Fante também foi debatido pelos vereadores no início da manhã de ontem e foi aprovado por quase toda unanimidade da casa, inclusive a base governista, somente alguns votos de oposição haviam não votado nesse projeto tão importante que é a salvação do Imasf, que é um projeto importante para o funcionalismo. Bom, o vereador de São Paulo, Camilo Cristófaro, do PSB, teve seu mandato cassado no final da tarde de hoje pelo TRE. E agora o que tem a ver com a região do Grande ABC Paulista? Não sei se vocês se recordam, esse mesmo processo se estende para o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior. A doadora, que estava acamada e que não tinha conhecimento das doações que havia feito nas campanhas de Auríquio e também de Camilo Cristófaro, foram enquadrados nos crimes de Caixa 2. O prefeito José Auríquio tem um processo extenso, onde ele está sendo acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro, assim como Caixa 2. A gente ainda não sabe se a cassação vai se estender para o prefeito de São Caetano do Sul, o que a gente sabe é que os bastidores estão aflorados. Eu tentei há pouco falar com diversos vereadores, ninguém me atendeu, mas eu acredito que até o fim da noite de hoje eu ainda tenha mais notícias. Na sessão da Câmara Municipal hoje de Ademo, o debate estava bem acalorado, eles estavam votando alguns itens, um deles era o orçamento e também o item de reajuste do IPTU. O vereador de oposição, José de Queiroz, do Partido dos Trabalhadores, fez uma fala muito singela e também competente. Disse que se os vereadores aprovassem esse reajuste, estariam aprovando o aumento do IPTU no município. Mais uma vez o Executivo então enviando projetos para casa, sem debater com os vereadores e também sem pensar na situação do munícipe. Essas são as informações, Darcio, de hoje e a gente volta mais tarde, às 10h30 da noite, com a Guardia da Notícia. Eu espero que eu tenha mais informações sobre essa situação de São Caetano do Sul. Hoje pela tarde, eu vou até passar os créditos para os colegas da CBN, que o mesmo questionamento de todos é se o vereador da capital foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, por que o prefeito de São Caetano, que recebeu uma doação num valor muito mais alto, ainda também não foi cassado? Fica aí a dúvida e a gente vai continuar apurando para tentar entender esse processo tão complexo. E nós agradecemos a sua participação e as suas notícias. Obrigada, uma ótima noite. Obrigado. Para vocês, até daqui a pouco.